Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K que fala com vocês, é o Igor E vamos responder umas perguntas aqui Hoje eu trouxe uma convidada especial Marais Cleusa, paraíba, fala aí Fala o que? Não sei, só fala alto pra sair tua voz Oi E eu pedi pra vocês perguntas no Twitter Se você não segue no Twitter, você tem algum problema mental Tá aqui na descrição o link pro meu Twitter, beleza? Então é só chegar lá e seguir que quando eu pedir esses bagulho doido assim, vocês vão estar aptos a participar, beleza? Tem um amigo aqui, toda vez que eu solto um vídeo desse, ele reclama que eu não respondo a pergunta dele É mesmo? Não sei, deve ser uma merda a sua pergunta Ou não, ou eu só não vi mesmo, tá? Bom, vamos começar aqui, a primeira pergunta é do meu amigo Drizzy Olha só o que ele perguntou Você vai pintar a barba de rosa e azul? O que tu acha disso? Uma merda Por quê? Imagina Nossa, é igual esse brinquedo Você tá louco Loro não ficou horrível? Eu já não tenho que sair comigo na rua Misericórdia, já pensou? Você lembra aquele dia no restaurante que você tava com aquele cabelo enorme, loiro? E aquela barba toda loira? Os caras do restaurante ficaram rondando a gente? Lembra? Os caras achando que eu ia roubar, matar alguém? E eles desconfiaram que você não tinha dinheiro pra pagar com ele Eu também acho Eu acho Pô, mas tudo depende de vocês, mané Sei lá Mas é melhor deixar a merda em aberto, né? Que essa eu não sei se eu quero ganhar não, viado, na moral O louro já ficou muito ruim, né, cara? Bom, vamos continuar então Vamos continuar A segunda pergunta é a do babaca, do macaco Olha só o que ele pergunta aqui Que horas são? Olha só, é o seguinte Você deu sorte que a Mariana tá do meu lado Senão ia sobrar pra sua mãe, pra sua prima Pra todo mundo A Mariana tá falando que oração é na igreja Porque a Mariana aponta piadinha nos anos 80 Tá? Pior que o nego deu like nisso ainda, nego Porra A gente que gosta do Bolsonaro Agora foi mais claro do que no último vídeo, né? Eu só não gosto do Bolsonaro Não vou com a cara dele Não acho que ele tenha bons projetos E acabou Também não acho que o Lula, o resto Seja bom também Tu explundi essa porra toda Explundi tudo Entendeu? O bagulho da Mariana é mulher bomba Ela curte as mulher bombas É por isso que eu estouro teu rabo Miserável Mentira isso Ninguém estouro Tu fala essas porra A minha bunda vai logo Já tô pegando as montagens da Mariana Com a porra da piroca de borracha amarrada na cintura E comendo meu rabo Eu falei de explodir nesse sentido? Não, eu falei de explodir De bomba mesmo Não, demorou, mas eu acho que esse moleque aí não vai ficar pensando Caralho, estourar o rabo Não, peraí Vamos fazer uma montagem da Mariana com piroca de borracha Oh, de criança Com a jeba Uma peia Uma... Um objeto fálico Uma juba Um falo Bom, beleza Vamos para a próxima Qual o nome verdadeiro do DJ e quando vocês se conheceram? Cara, o meu caso com o DJ é bem mais antigo que o meu caso com a Mariana E o nome verdadeiro dele é Ximforínfolas Nada Entendi Mais um nome pro DJ Ganhar 10 mil reais ou ganhar mais 3 centímetros de pau? Porra, moleque Eu vou te falar Ganhar mais 5 reais Eu prefiro Tipo Porra, pra que eu quero mais 3 centímetros de pau? Né? Pra ver Viaje Esse moleque acha que pau grande que é um bagulho doido Não, ele acha que não é pau grande Ele não tá falando de pau grande Ele tá falando de pau monstruoso Né? Porque assim, esses moleques aqui Eles acham que todo peru tem que ser igual a peru de... Todo pênis tem que ser igual pênis de... De ator pornô Eles acham que os caras de... Eles acham que aquelas atrizes pornôs é tudo verdade Eles acham aquilo, entendeu? Gente, machuca Não, e o pior E o pior Vocês acham que... Achuca? Aquelas mulher Aquelas mulher de filme pornô Elas não existem na realidade Tá ligado? Elas são fabricadas pra aquele Igual a Pony Cat Que não é verdade Não é tudo... Porra, Playboy Não é tudo fabricado Inclusive, não é desgraça nenhuma Tá? É claro Tem umas que são bonitas de olhar e tal Mas não passa disso Realmente Não... Não é verdade Essa aqui é a maneira Que essa daqui... Dá pra papai Dá pra papai Ah, papai Ah, o que que tá escrito aqui? Ah, errou Toma, dá pra ela Olha só Essa daqui é interessante Que essa daqui é a Mariana Eu vou ficar calado A Mariana vai responder Tá? O que provavelmente aconteceu com ela também Se vocês não sabem A Mariana é fisioterapeuta Você é chata Vai lá, sua filha E aí, 3K, beleza? Eu tô fazendo a fisioterapia A fisioterapeuta é muito gostosa Sempre fica animadinha Como disfarçar? Bom, pra começar Eu sinceramente não acho que ele tenha culpa Como não? Porque deve ser um moleque De 14 anos Galudo, mano Esses moleques são galudo E daí? Ué, cara O moleque não tem jeito, maluco O que? Como não tem jeito? Mariana, é foda Não, olha só Eu já tive 14 anos Eu já fui galudo Eu batia poeta duas, três vezes por dia O bagulho era doido 14, não mais Mas com os dois Quando eu descobri esse bagulho, neguinho Eu lembro que eu quase esmaiei uma vez, mano Eu ficava olhando Deixa Deixa Nessa época não tinha internet Tá ligado? O bagulho era doido O bagulho era doido Mas vai lá, fala aí, vai Ele tem que tomar vergonha na cara Não tem que ficar animadinho Não tem o que disfarçar Porque ele não deveria ficar animadinho Não, o que ele não deveria ficar animadinho Ele aparentemente sabe Porque se ele achasse que era pra ficar animadinho Ele nem ia tentar disfarçar Ele sabe Que não é pra ficar animadinho Agora E aí? Porra, pensa em um gato morto Cara, leva uma mochila, porra Bota na frente Sei lá Ela que não tem que ficar vendo essas porras É, é Ela literalmente não tem culpa de você ser um galudaço Tá ligado? Definitivamente É ela que não tem que passar por isso É, porque assim Eu fico imaginando A minha mulher, tá ligado? Ela tem que passar por isso É meio hardcore Mas assim Ao mesmo tempo Eu entendo o molequinho O molequinho é galudo Então Sei lá Pensa num gato morto Pensa na tua tia gorda Pensa na tua mãe Aquela horrorosa É um bagulho sim Acho que dá jeito, né? Olha uma mochila no colo Mas ele não sabe qual a fisioterapia que ele tá fazendo, porra Ah, deve ser gelo e choque Ah, ele vai falar o que? Aí, ó Vou deitar aqui Mas eu vou botar a mochila aqui pra tu não ver minha piroca Meu pênis duro Não, bota a mochila, porra Pega a mochila, bota a mochila Dá licença, deixa eu botar a mochila no meu corpo Caraca, vira o corpo atrás Vai fazer o que em 2017, porra? Continuar existindo O mesmo que eu faço todo ano Tentar dominar o mundo Qual a primeira coisa que você faria se fosse milionário? Eu ia comprar um par de chinelo havaiana, morô? É, essa é a primeira coisa É, ele perguntou a primeira coisa Não perguntou por que nem nada, né? É, essa é a primeira coisa Foda-se, otário, tô entorrado Tem metas pro 2017, né? A gente vai deixar a meta em aberto É, acho que é importante Meta em aberto É um bagulho importante Porque, assim Quando a gente adige a meta Eu vou ser bem sincero A gente vai dobrar Não precisa finalizar a piada Porque todo mundo já conhece essa, né? Mas enfim É, eu Eu não sei, cara Porque hoje em dia Eu tô vivendo um dia após o outro Mesmo que o bagulho tá doido, tá ligado? Então esse bagulho de meta Pra mim, em 2017 Eu tenho É mais perigoso Na minha opinião Eu me frustrar Por fatores alheios, tá ligado? Porque assim Tem muita coisa que Hoje em dia Pelo menos aqui Nesse trabalho aqui no YouTube Muita coisa não faz Não tá no meu controle, sabe? Então, por exemplo Hoje em dia Não adianta mais fazer mais vídeos Não adianta mais editar muito bem um vídeo Não adianta mais fazer um monte de coisa Então esse papo de meta pra 2017 Em relação ao meu trabalho Pelo menos Eu prefiro Eu prefiro ir vivendo um dia de cada vez Vendo o que é que funciona dia a dia E ir fazendo Do que pensar Numa meta E acabar me frustrando, sabe? Mas Sei lá, mané Acho que Acho que Tem alguma meta pra 2017? Criança na creche Criança na creche Importante Qual foi a melhor época do YouTube pra você? Então Eu não sei do que você tá falando Você tá falando como criador Ou pra assistir Porque Como criador, cara Foi quando eu comecei Por que não pareça Porque assim Eu tinha noção do que fazer Pra continuar crescendo, sabe? Mas aí a regra do jogo mudou No meio da parada E agora eu tô meio que perdido Sabe? Eu tô Como eu falei anteriormente Vivendo um dia após o outro É Certamente A melhor época do YouTube Pros criadores Foi 2012 2013 2014 Começou a ficar esquisito E hoje em dia tá uma merda Absolutamente uma merda Inclusive eu não recomendo pra ninguém De verdade Coração Não é assim Ah, ele não quer É Nego pra ficar com ele O que? Concorrência Concorrência Não, porque Na real No fundo mesmo Tem espaço pra Absolutamente Todo mundo no YouTube Dá pra todo mundo fazer O seu conteúdo ali Sabe? Tranquilamente Mas a maneira como O próprio YouTube A própria ferramenta Tá conduzindo o bagulho Porra, pro PewDiePie Tá reclamando O bagulho tá doido O bagulho tá doido Esse aqui eu vou Mostrar a pergunta dele Só por causa do Nick Beleza? Minota 3K Caraca É muito triste Sua vida, cara Não vai precisar Vai participar dessa nova série Do canal Do David Johnson Tem que ter um bandido Experiente lá É, né? Tá muito cedo de vídeo Aquela coisa O cara não entende nada, né, cara? Nem falar igual bandido Ele sabe Isso é muito ruim Muito ruim Não sei Não sei Isso aí é um futuro de irá Metália ou Megadeth? Megadeth Todo dia Aí, ó A Mariana vai responder Essa aqui, ó O que acha das novelas mexicanas? Curte Marimar? Se tu meter Que tu não vê a Mariana do bairro Nem a usufadora Eu assistia Quando a primeira vez Que passou, né? Agora eu não vou mais Mas o que que tu achava? É Marimar Oi Marimar também é a É a Mariana do bairro É toda a mesma mulher? Marimar era a mesma mulher? É Como é o nome dela mesmo? Não lembro Caralho, já vi a novela mexicana Passando na CNT De pirata Tu já viu? Caralho, moleque O cenário é igual do Chaves Muito ruim Valeu a pena fazer letras? Cara Com pessoa Como engrandecimento pessoal Como Como Sei lá Experiência de vida E até Depois O trabalho que eu tive Com a faculdade de letras Valeu Agora De grana? Não Mas O que acontece? É um troço muito interessante Isso aqui Porque Não dá dinheiro Mas Em compensação Que dá em volta É muito legal Sabe? A Mariana Tá ligada Tu lembra aquele dia Que os meus alunos Foram lá em casa? Não A gente fez um churrasco Mariana Imagina isso Foi muito maneiro Assim Eu Morador da zona norte Tá ligado? Chamei meus alunos Tudo playboy da zona sul Para eu fazer um churrasco Lá em casa E eles foram Isso é muito louco Sabe? Eu não lembro de gostar De um professor A ponto de ir na casa dele Ou Sequer ser convidado Para ir para casa Jogar com o professor Né? Os professores geralmente Queriam matar a gente Geralmente queriam Mas mesmo Então 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 valeu a pena Não pela grana Mas pelo que tem em volta Sabe? Se a gente for pensar Mais no lado pessoal Valeu Valeu a pena Você vai deixar a Carol Ou a Lulu Ser youtuber? Isso aí Não sou eu que escolho não Mariana Tu vai deixar a Carol Ser youtuber? Isso é um problema Problema dela Problema dela Não tem nada a ver com isso não Desde que me apresente Boas notas na escola Não pode fazer Quase o que ela quiser É Quase Mestre da transância Como fazemos Para conquistar Aquela mina mimada Patricinha Cheia de viadagem Bom Eu teria passado Passado para a próxima Sabe? Porque assim É muito melhor Escuta o papai da transância É muito melhor Uma namorada Uma menina Nota 7 Do que uma nota 10 Veja bem Porque a nota 10 Primeiro Ela vai Ela provavelmente sabe Que ela é nota 10 Então Vai ser complicado Porque você A não ser que seja nota 10 também Tá ligado? E outra Todo mundo quer a nota 10 Viado Tô ficando a nota 7 ali Tá ligado? Que o bagulho é maneiro E tal E eu dei sorte Eu dei sorte Eu peguei a nota 10 Que eu cheguei como? Porra Tô só nota 11 Tá ligado? Tô só nota 11 Talvez não hoje em dia Mas eu já fui Tá ligado? Então quando eu cheguei lá Como? Porra Nem mentira Nem foi assim Nem foi assim Tá beleza Se vocês quiserem saber como foi Tem vídeo aqui no canal Ou a gente podia fazer Mais um outro de novo, né? Poderia fazer uma bocura assim Se vocês quiserem Deixa aqui nos comentários Gente, muito obrigado Por terem ficado comigo Aqui até agora Beleza? Tem pergunta Pra cacete Não dá pra fazer vídeo Com todas elas Simplesmente Porque tem pergunta demais Tá? Mas ó Isso é bom Muito obrigado Muito obrigado Por participarem aqui Do conteúdo Que a gente cria no canal Beleza? Então Eu vou ficar por aqui Tem alguma coisa a falar? Então é isso Valeu Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau